Diariamente por uma fábrica no município de Viana, em Luanda, a provisão é aumentar a produção com o financiamento do Prodese. A fábrica emprega neste momento 150 trabalhadores, que poderão aumentar ainda este ano para 200. O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, vulgo Prodese, continua a estimular o empresariado nacional. É o caso do empresário Belachil, que viu mudanças na sua fábrica depois de ter beneficiado da linha de crédito do Prodese. São cerca de 230 mil fraldas por turno que a gente produz. Nós também estamos a fazer, além das fraldas descartáveis, temos aqui guardanapos, papel higiênico, rolos de multicaixa, outros consumíveis como fita-cola e lenços faciais. O empresário apostou mais no reequipamento da sua fábrica com o propósito de aumentar os níveis de produção. Essa linha do Prodese veio no momento certo. Só por causa do Covid nós não conseguimos fazer a implementação de execução, mas as máquinas todas já estão aqui no país e tão logo nós conseguimos ter as pessoas para poderem vir fazer a instalação das máquinas. A fábrica existe há dois anos. 150 jovens encontraram aqui o seu primeiro emprego. Têm gostado bastante de trabalhar aqui e, concernente também aos funcionários daqui, também temos colaborado bastante. O secretário de Estado para a Economia, Mário João, mostrou-se satisfeito pela iniciativa tomada pelo empresário? É claro que desafios aqui há muitos. Fui informado que a Unidade de Fabril já tem luz elétrica estável, foi um dos aspectos muito positivos que eu vi aqui. desafiei também a empresa para que possa começar a olhar não só para o mercado nacional, mas também tirar proveito de uma eventual entrada na zona de livre comércio da SADEC. Existem aqui mercados que vale a pena a empresa olhar. Estamos a falar do investimento privado que conta com 80% de trabalhadores jovens angolanos e 20% de trabalhadores expatriados. Até o fim deste ano, o empregador tenciona dar trabalho a 220 jovens. As imagens são de Pedro da Almeida, Manuel André, a TPA, na Unidade de Fabril, Rio General, Treino. Deixo-lhe com os conselhos em Umbundo, seguido de um intervalo. Eu volto daqui a pouco.